Música Vamos aí pra mais uma loja de materiais de construção Juntamente com o clandestino Frajola Inside Line A novela pra macho Tamo junto galera 14 horas e 28 minutos Temperatura 32 graus Terra da Tia Bete 3, 4, 5 milhas né 5 milhas pra chegar aí nesse Mais nesse boteco aí Da Gilson, mais uma Lugarzinho novo Desconhecido Não sabemos como é que é a entrada Como é que é a saída Se precisa manobrar Se precisa isso, precisa daquilo Tudo aqui é uma surpresa Tô descendo aqui a rodovia M23 direção Brighton Lá de Peterborough né Carregamos tijolos lá em cima Agora vamos pra essa daí né A última né, sexta-feira As informações aqui é a entrega das 10h às 3h30 Estretamente não entregas antes das 10h da manhã Não é o nosso caso né, vai dar 3 horas Por quando tiver vazio Eu vou mostrar as condições dessa carreta que eu tô puxando ela Dá uma coisa vergonhosa né Dá uma coisa ridícula Tá pesado né, freio motor Ele tá segurando a descida dessa aqui Vai A gente tem que sair na A2300 Uma milha e quarenta e cinco O céu tá azulzinho hein, tá bonito Além do calor né Lá em cima lá eu botei o galão pra fora E ó Deu uma lavada nos braços, nas pernas Dá um poeirão lá onde a gente carrega E segunda-feira eu vim fazer uma descarga aqui em Brighton Aí eu cheguei tarde né Não deu pra descarregar no mesmo dia Dormi aqui na Até nessa rodovia aqui mesmo Aqui na bela da estrada Aí peguei a carga Fui lá pra cima e tudo mais Aí deu treta Enrolou pra lá também né E fiquei fora o segundo dia né E lá onde eu fiquei parado Lá não tinha posto Não tinha nada lá né Tipo no meio do nada né No meio do matão lá Só eu, Deus Frajola e o caminhão né Aí eu peguei esse galão aqui Coloquei ele em cima lá atrás da Marreiro com a Dessa cinta né De amarrar carga Acho que é aqui ó Não, isso aqui é acostamento Nem aqui não Mais pra frente Amarrei ele no negócio spoiler da cabina lá em cima Abri a torneirinha Sabãozinho e tudo mais E pá Aquele banho de gato né Com o priquita azedo Eu não durmo Com o priquita azedo Nós não dorme E no meio do mato mesmo assim Tipo não tinha ninguém né Passava nem carro nem nada E a empresa que eu ia carregar Estava lá perto né Então Vocês querem saber de uma coisa Vamos ali pra de trás da cabina E vamos dar uma lavada na bunda né Posto de gasolina Business park E toma ali banho Vamos ver pra gente Tem que virar aqui Por algum canto aqui Terceira saída Na rotatória A direita né Né não Melhor tomar banho no galão Que ficar com um bundão sujão Eu tinha parado num poço Pra abastecer né Mas no O poço que eu tinha achado lá Era muito pequeno né Aí não tinha banheiro né Não tinha Ducha né Chuveiro E bem no dia ali O dia antes Eu tinha enchido galão de água né Olha a soja né Que geralmente eu tô colocando ele Meio vazio né Tipo da metade pra baixo Porque quando eu coloco ele cheio demais Eu não consigo Usar a água toda E ela vai ficando Ela vai mutando né Vai ficando com a cor verde né Aí virando tipo um suco de limão Com não sei o que lá né Ah se vê uma carreta dali Então a gente pode ir lá né Tinha uma plaquinha ali Escrita com Limite de De largura Aí tem outra aqui ó Sete toneladas e meia E eu peguei o cara pra Pra limpar o negócio Bem na minha frente né É muita cagada né Acho que é por causa da obra aqui Tem uma obra aqui do lado Mas a minha entrega não é na obra É na loja Então a obra pra gente não interessa Isso aí a construtora paga né Tem que pagar pra Pra deixar a estrada limpa né Pra não ficar Sujando de lama Poeira e tudo mais Aqui dados os caminhos Que vai saindo da Do site aí ó É obrigatório né Gilson Tá ali ó Já vi a plaquinha deles Já vi a plaquinha deles É grande O lugar é grande Deixa eu ler aqui Não tem nenhuma descrição Nem nada Vamos entrar lá né Se eu parar aqui fora Trava tudo Ó o pátio deles aqui é É grande né Então Ficou até de boa Só entrar a puxada Na rézinha aqui Tô aqui numa Tipo umas beijinhas né Eles tão descarregando Aí fuçando aqui Nas internets da vida Vi uma Uma notícia Que pode ser Interessante pra Pra vocês aí do Brasil né A nova geração de Scania Chega ao Brasil Fabricante sueca Apresenta a chegada Da nova geração Scania no Brasil Há dois anos A Scania Apresentava a nova geração De Bugo Há dois anos A Scania Apresentava a nova geração Num evento Pré-2016 O Salão Internacional de Transporte Em Hanover Na Alemanha Cadê? Subiu Naquela tarde Durante a transmissão Ao vivo Da equipe Esse é o site né Vou deixar aí pra vocês Pra vocês ir lá ver Brasil Caminhoneiro Quem foi que fez Esse posto aqui Cadê o nome do rapaz Do Do jornalista Leandro Tavares Brasil Caminhoneiro Entra no site deles aí Tem até a página no Facebook Tá tudo linkado aqui Eu vou deixar aí o link Pra vocês né Brasil Caminhoneiro Naquela tarde Durante a transmissão Ao vivo da equipe Brasil Caminhoneiro No Facebook Muitos caminhoneiros Diziam nos comentários Que esse veículo Só chegaria no nosso país Após 2020 né Isso também eu tinha escutado Que ia chegar no Brasil Só depois de 2020 né Mas mudou né A realidade do mercado De caminhões também Na manhã dessa quinta-feira 2 de agosto O fabricante sueca Apresentou em sua fábrica São Bernardo do Campo A chegada Da nova geração Scania No Brasil Num evento De pré-lançamento Além da mudança total Da cabine do caminhão Chama atenção A economia de combustível Em relação Ao Scania PDE O padrão de desempenho energético Nós vamos efetivamente mudar A forma de vender caminhões Da nossa padronização De oferta Para estender as aplicações Aplicações do cliente Para soluções Que promovem A sustentabilidade Explicou Silvio Munhoz Diretor comercial da Scania No Brasil Da linha atual Com as cabines PG e R A Scania passará A ter 7 opções Para 19 tipos De combinações Variantes Das novas cabines RS, P e XT Para marcar o pré-lançamento A Scania deu início Nesse dia 2 De agosto 2018 O The Journey The Journey Ação que levará Dois caminhões Com a nova cabine S Motor XPI Numa viagem Para o Brasil Argentina, Chile Peru Massa, hein A viagem resultará No lançamento oficial Do caminhão Na região Dia 29 de outubro As primeiras unidades Devem ser entregas Em fevereiro de 2019 Praticamente Reduziu aí Pela Pelo O O Bafafá Que o povo estava falando Que era só 2020 Desceu para 2019 Que vai ser as primeiras Unidades a serem entregas Legal, tá aí Nova Scania Nova geração de Scania Chegar no Brasil Aqui já tem pra caramba Já rodando Igual Igual o Praga Já tem bastante Pelo que eu vi Ali nos jornalzinhos Nas revistas Que eles vendem Que está sendo bem aceita Está vendendo bem Por enquanto Até agora Daqueles poucos Que eu vi Rodando Que eu perguntei Perguntei eles Como é que está indo Algum problema Alguma coisa Por enquanto Ninguém falou nada Para que esses caminhões Novos aí Tem muita Eletrônica Embarcada Como eles falam Tem muita coisa Eletrônica E é o que está dando Muito problema Nesses caminhões Novos Pelo menos eu vejo Nisso aqui Na experiência minha Final de 2017 Esse aqui é 2018 Final de 2017 2018 E é um pepinozinho Atrás do outro Mas é coisa eletrônica Dá um resetzinho aqui Dá um negocinho ali Um negocinho aqui Aquelas coisinhas ali Então Nova Scania Geração 2018 No Brasa Primeiras unidades 2019 Como eu falei Brasil Site Brasil Tem que deixar a fonte Obviamente Eu Leandro Esqueci o nome do rapaz Leandro Tavares Brasil Caminhoneiro Link nos comentários Vamos esperar eles Acabar de se carregar Aqui Pra gente Tocar o barco Pra casa Nós já não São Três horas da tarde Não dá pra carregar Mais nada O tempo deles Acabar de se carregar Aqui A gente toca o barco Rumo Casa Vazio Vazio Deixa eu trocar Aqui O bagulho Da música Vamos colocar Os dances Aqui Dance 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 Ver se vai dar Pra sair Sem derrubar Nada Ó o berrante Os dois Fiz um vídeo Mostrando os bichos Deixa eu fechar Ali em cima Senão vai encher De poeira Solzão tá rachando Nossa 35 graus Tá morrendo tudo queimado Agora Glazado Tá tudo Daí Tá parecendo Camarão Ó Eu tirei o O bandolzinho De lá Que eu já Eu já usei um monte de cola Ali pra pregar Lá em cima Aí ele fica soltando Às vezes tô dirigindo E o negócio cai aqui no meio Eu tirei lá Comprei já Dois tipos de Aquela fita adesiva Double face Mas não tá segurando Não Vai dando umidade Lá e tudo mais Vai descolando E essa aqui É a borracha Do para-brisa Que o outro pregava Na borracha Do para-brisa Esse aqui Não tem como pegar Porque a borracha Tá mais pra dentro Ali, né Aí já Acabei Arranquei logo Daí Pra não Pra não ter problema Parar no poço Pra você ser O bicho O bruto Essa noite O filho do boss, né O capitãozinho Boss Vai pegar Vai usar esse caminhão Aqui, né Pra ir trabalhar E vai lá Pro monstros Amanhã é sábado Amanhã a gente Vai estar lá também Fazendo um bico Um extra, né E o berracha Clandestino Vamos tocar o bicho Vamos tocar o bicho Eita Trem doido Ar-condicionado Agora tá jogando O ar pra Tá virando um freezer O tanque ficou bom Agora O galo ficou bom Tá gelando a cabina Põe 20 graus Parece que tá menos 50 A parte da brincadeira Agora tá 100% As espias que tinha ali Do cavalo Tirou tudo Salto Agora tá tudo perfeito O freio motor Tá mais pica ainda Porque tá mais top Ar-condicionado Tudo mais Tô bom Agora o Volvo tá bom Agora nós estamos felizes No bicho É o prajolo Vê se eu tenho que sair aqui na A23 Gatwick Tratóriasinha Não, não é pra cá Não, é direto A23 Brighton Não, não é ali Aqui até lá tem 68 milhas A23 London Gatwick Pega essa aqui de baixo Aqui, ó É aqui mesmo? É Mais uma tocada Vamos lá Curtiu galera? Já sabe Like pra fortalecer a amizade É nóis aí Clandestinos Saindo de lá Direto na metida Terra da Rainha Concluindo aí Mais uma La Velobra Macho E Masha É nóis forever Beijo na ponte Até a próxima Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau